E aí galera, os boizinhos aí que eu comprei agora, tô acompanhando lenha de cozinha, lenha boa, quem quiser comprar aí, ó, tá aí, ó, lenha boa, só vim que nós combina o preço, os boizinhos bonitos aí, ó, rochedo e coração. E aí galera, se inscreve no canal aí, viu, deixa o like, e ative o sininho das notificações, posso soltar os boizinhos, solta a corda, não sei pra quem ficar conseguindo a corda. E aí galera, só boi bom, lenha, os pedura aí, ó. E aí